Oi gente, o sabor da vida em 60 segundos ou mais, hashtag alerta filmão e que felicidade de falar de um filme deste nível, um novo petardo cinematográfico do vietnamita An Hong Tran, aquele cara do filme do Papai a Verde, lembra? O Cult Classic, ganhou o prêmio de direção em Cannes no ano passado, é estrelado pela Juliette Binoche e pelo Benoit Magimel, que já foram casados na vida real, aqui eles fazem talvez um dos maiores casais do século no cinema ele é um chefe, sei lá quando se passa esse filme, em algum lugar do passado ele é um chefe, criador de menus, da época que chefe cozinhava de verdade, sabe, pensava em comida e ela é sua cozinheira, ele contratou ela pra ser sua cozinheira, só que ele é mega apaixonado por ela eles moram juntos, quer dizer, sob o mesmo teto, mas ela mora no quarto dela ele mora no quarto dele, eles se encontram à noite quando ela quer, que deixa a porta destrancada não é quando ele quer, é quando ela quer e eles, é assim, ela é um filme quase metafísico, sensorial, não é, nada disso, é eu que tô viajando mas pra mim é, ela é as mãos dele, o paladar dele, o olfato dele, o tato dele ela personifica os sentidos dele, ela cozinha o que ele cria e cria junto também e... e é um sucesso o início do filme acho que os primeiros 20 minutos do filme é uma preparação de um banquete, assim que é uma das coisas mais lindas da história do cinema esse cara filma muito, a fotografia do filme é maravilhosa e a Juliette Berenci, esse cara aqui, ó, ganhou César ano passado por aquele pacifiction prêmio de melhor ator, é um puta de um ator, mas a Juliette Binoche que é nossa diva, que agora é presidente da Associação Europeia de Cinema diva, puta atriz, mulher incrível e aqui ela, assim, não rouba o filme porque o filme é dela, já sabe, não é dele o nome dela tá antes apesar do nome do filme ser o nome dele, o Dodam Buffon é ele mas, por favor, assistam esse filme, por favor por favor, nunca te pedi nada, por favor mas, por favor